As menino, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui pra te passar uma dica super rápida do assunto mais bombástico do momento, que cai nas provas e nos assuntos ali, ó, numa mesa redonda, entre a sua família ou seus amigos no bar. É isso aí, hoje nós vamos falar sobre o assunto vacina. Nós vamos desmistificar, então pode mostrar esse vídeo pra mãe, pro pai, pra avó, pode mostrar pra todo mundo, nós vamos desmistificar o processo de vacinação. Então fique atento. Puxa vida! Galerinha, nós vamos falar então sobre imunização e com esse conteúdo nós vamos te explicar a diferença entre vacina e soro, mas antes disso, clica no like e se inscreva no canal. É, vai, apoia a gente aí, toda semana a gente tá soltando aula pra vocês, então dá esse amorzinho aí pra gente, apoia e compartilha com seus colegas, viu? Agora nós vamos falar de dois tipos de processos de imunização. Imunização. Existe imunização ativa e existe imunização passiva, em que o corpo vai responder de maneira diferente, né? Renata, quais são os processos de imunização ativa que a gente conhece? Imunização ativa, o próprio organismo, ele vai ativar o sistema imune produzindo anticorpos, que são proteínas que funcionam como se fossem toxinas, venenos, pra matar o antígeno, que é o corpo estranho. Na imunização ativa, existem dois processos que podem acontecer no seu organismo. Ou você pega a doença e produz anticorpos contra esse antígeno, ou você recebe esse antígeno atenuado, enfraquecido ou morto por meio de uma vacina. Essa vacina, ela vai estimular o seu sistema imune da mesma maneira, sem manifestar os sintomas da doença, e você vai estar protegido por um longo tempo ou para o resto da vida contra esse antígeno. Existe uma pequena diferença, né, Renata? Por exemplo, tem algumas doenças que você não pode pegar, porque essas doenças normalmente são tão graves que você pega uma vez, ela vai causar morte, ou ela causa problemas tão graves que você vai ficar com sequelas pro resto da vida. Então, a melhor forma de você se precaver contra essas doenças é a vacina. Sarampo, poliomielite, que é paralisa infantil, não é? A melhor forma é vacinação, tá? Então, todas essas, como por exemplo, tétano, né, você também vai se proteger, ela pode causar morte muito rapidamente, em até 15 dias. Então, existem grandes problemas aí. Renata, vamos lá desmistificar algumas coisas. A vacina, quando você toma ela, você vai desenvolver características da doença? Claro que não, Juan. Na verdade, você pode manifestar alguns sintomas decorrentes dos componentes daquele reagente que está na vacina. Então, você pode ter um mal-estar, uma pequena manifestação da febre, um desconforto, mas nada que vai causar sintomas da doença ou a morte do indivíduo. Muitas pessoas me perguntam o seguinte, professor, mas eu tomei vacina da gripe e eu fiquei gripado, e depois fiquei de cama, fiquei com dor. O que que acontece nesse momento? É porque você já está com o vírus. A vacina, ela demora mais ou menos 7 dias para ser útil, ou para ela acontecer o ciclo dela completo, e o corpo está protegido contra aquele vírus ou bactéria. Então, se você tomou a vacina e desenvolveu a doença, como por exemplo, uma gripe muito grave, que durou uns 10 dias, é porque você já estava contaminado com o vírus, mas ele ainda estava desenvolvendo no seu corpo. E como não deu 7 dias da vacina, o que acontece é que você pode sim desenvolver a gripe, mas não por conta da vacina, por conta do vírus ou bactéria que você já tinha no seu corpo. Divulga essa informação principalmente para os idosos, hein? Que se recusam em se vacinar com medo de pegar a doença. É isso aí, fala que a vacina vai matar os idosos, né? E na verdade não é isso, ela tem a intenção de proteger. Para quem está estudando aí, causar uma resposta secundária, é uma resposta de memória, porque quando o vírus chegar depois no corpo daquela pessoa, ela vai lá e combate em menos de 24 horas aquele vírus e não desenvolve a doença. Lembrando que graças à vacina você está vivo aí, ó, sentado na sua poltrona assistindo a nossa videoaula. Existem várias doenças que além de serem incuráveis, elas são letais a um curto prazo. Como o Juan falou, sarampo, tétano, essas doenças podem causar óbito em massa e se disseminar muito rapidamente. Algumas doenças já foram eliminadas do planeta com a vacina, como por exemplo, varíola. A varíola causava hemorragias tão fortes pela pele que milhões de pessoas e animais já morreram por conta da varíola. E foi a vacina que erradicou a varíola do planeta. Juan, é verdade que vacina causa autismo? Não, gente. Esse assunto surgiu com um médico lá nos Estados Unidos. E esse médico, inclusive, já perdeu o certificado dele de médico, porque ele não pode exercer mais medicina, porque ele liberou essa informação, publicou um livro, sem ter artigos publicados que comprovem o assunto. Então, não existe comprovação científica nenhuma sobre esse assunto. O autismo, ele é causado por diversos fatores. Então, são fatores genéticos, fatores no desenvolvimento da criança, na gestação. Então, a gente nem sabe ainda como o autismo é gerado. Claro que a gente está avançando a cada dia na pesquisa, mas uma coisa se tem certeza, vacina não gera autismo, tudo bem? Então, isso já é certeza. A vacina é tão importante que ela é a única coisa que pode prevenir a gente contra vários tipos de doenças que causam a morte, tudo bem? Então, esquece essa ideia, vai lá e vacina. Tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo que a gente vai te responder. Agora, vamos falar sobre imunização passiva. Imunização passiva é aquela em que o seu corpo não precisa produzir anticorpos. Ele já recebe aquela bolsa de anticorpo pronta. Então, Renata, como que consegue produzir uma bolsa de soro dessa que a gente recebe? Geralmente, por duas fontes. Existe a imunização passiva artificial, que ela é extraída, geralmente, de um animal muito resistente, por exemplo, cavalo. Quando você insere veneno de cobra no organismo dele, automaticamente ele produz anticorpos contra esse veneno e esses anticorpos são separados por centrifugação e inseridos em uma solução para que ele seja utilizado em uma pessoa que foi picado por uma cobra também. É isso aí. Lembre-se que o sangue é dividido em duas partes. A parte sólida, que são as células, e o plasma, que é a parte líquida, onde tem proteínas. Então, quando centrifuga, o plasma fica em cima e as proteínas vão ficar ali em cima, ou seja, o anticorpo. Então, você pega esse plasma, limpa ele e depois a pessoa pode receber esse plasma. Dependendo da doença viral ou bacteriana, também pode ter soro, como, por exemplo, raiva, que é uma doença viral. Tétano, que é uma doença bacteriana, também tem soro antitetânico. Agora, faltou uma coisinha. Qual é a segunda forma de imunização passiva que uma pessoa pode ter? Essa imunização passiva, chamada natural, ela ocorre quando a mãe produz no leite materno anticorpos que são fornecidos para a criança na amamentação. É isso aí. Então, a mãe, ela tem que amamentar, não é? A amamentação é extremamente importante. Não amamenta apenas aquelas mães que não podem realmente amamentar, como, por exemplo, aquelas que têm HIV, que têm o vírus, ou que têm outra doença. Então, para a mãe e para o filho, é extremamente importante o processo de amamentação, imunização passiva. Você já ouviu falar que aquele coleguinho ou um irmão conhecido seu que foi amamentado, ele praticamente não pega muitas doenças durante a infância? É justamente porque o leite materno é a maior fonte nutritiva e defensiva contra várias doenças. É isso aí. Então, ficam essas dicas. A gente tirou os mitos sobre a vacina. Agora, se a gente não falou alguma coisa que você quer saber, deixa o comentário aqui. Se inscreva no nosso canal. Eu vou fazer um resuminho só para você se inscrever, tá? Eu sei que você está com vontade de apertar o botãozinho aí, ver novas paródias que a gente vai soltar quando a gente chegar a 10 mil inscritos. Então, presta atenção. Existem dois tipos de imunização ativa e dois tipos de imunização passiva. Imunização ativa natural, pegar a doença e estimular o seu organismo a produzir anticorpos contra ela. Imunização ativa artificial, receber o antígeno causador da doença e também estimular o seu organismo a se proteger contra ele. E dois tipos de imunização passiva. Quais são, Juan? O primeiro é o soro, em que é produzido em um terceiro, como, por exemplo, os equinos, e a pessoa recebe apenas o plasma com os anticorpos. E segundo, a amamentação, em que o bebê recebe os anticorpos prontos da mãe para que ele tenha uma capacidade de se defender até que o próprio corpinho dele consiga fazer sua própria defesa. soro artificial, amamentação natural. É isso aí. Então, até a próxima. Fica com essa dica. Tchau! 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 Tchau!